e é o querido José Gomes Temporão, médico-sanitarista, ex-ministro da Saúde durante boa parte do segundo mandato do nosso querido presidente Lula, que a gente saluda também nesta nossa live. Temporão também foi secretário de Planejamento do INAMPS, presidente do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, nosso querido INCA, nosso tão importante Instituto de Câncer, presidente do Instituto Vital Brasil, subsecretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro e subsecretário municipal de saúde do Rio de Janeiro. Eu quero cumprimentá-lo. Boa tarde, Temporão. É uma alegria tê-lo aqui. Muitíssimo obrigado. Boa tarde, Reimão. Boa tarde a todos que nos assistem. É um grande prazer. Aceitei o teu convite. Acompanho o teu mandato e é com muito prazer, muita alegria que estou aqui para conversar sobre o Brasil, sobre saúde, sobre essa situação que nós estamos vivendo. Pois é, você sabe que a gente fica se perguntando que crise é essa? Que crise é essa? A gente tem notícia, ou você tem notícia de algum outro governo, algum outro momento da história que tenha tido um comportamento tão caótico frente a essa pandemia do coronavírus ou em outro momento, em outra pandemia? Quais os principais erros que a gente consegue detectar nesse momento? E se são de fato erros mesmo, ou puxando aqui a sardinha para a área da educação, lembrando o querido, saudoso, educador, antropólogo Darcy Ribeiro, isso é um erro ou isso é um projeto? Então, essa discussão é muito interessante, viu, irmão? Porque essas relações entre saúde pública, política, a dimensão social, em situações de pandemia ou de epidemia, estão muito presentes na história do Brasil. Vou só lembrar alguns. quando Oswaldo Cruz, no início do século XX, implementa uma campanha de vacinação e a população reage, a mídia reage, os políticos reagem. Tem a famosa revolta da vacina. Durante três dias, o Rio de Janeiro ficou fora do controle das autoridades policiais. Enfim, havia todo um contexto, evidentemente, do que o positivismo considerava como uma invasão da privacidade. Você deixar alguém tocar o corpo e introduzir uma substância de fora no seu organismo. Depois, a história mostrou que isso foi um sucesso do ponto de vista de medidas de saúde pública. Já durante a ditadura militar, foi uma coisa um pouco diferente. Uma epidemia de meningite, uma doença muito grave, que foi escondida pelo governo, pelo governo, então, à época, Geisel, se não me engano. Mas que ganhou uma dimensão tão grande que o governo teve que assumir que realmente estávamos vivendo uma situação delicada do ponto de vista de saúde pública e se iniciou uma grande campanha de vacinação. O curioso é que, naquele momento, que era um regime autoritário, uma ditadura, os militares ouviram a ciência para poder enfrentar a situação. E, nesse momento agora, nós estamos numa situação que alia crise sanitária muito mais grave, numa dimensão global. O mundo inteiro está vivendo uma situação radical. Realmente impactante, que desestrutura a vida cotidiana, desestrutura a economia, impacta o dia a dia das pessoas, pressiona os sistemas de saúde até o limite, faz com que muitos profissionais, valorosos profissionais de saúde, que hoje, cotidianamente, todo mundo enfrenta essa situação, corram riscos. e, aliado a uma crise econômica e uma crise política. E, nesse momento, paradoxalmente ou não, temos um governo que não ouve a ciência. Pelo contrário, um governo que hostiliza a ciência e os cientistas e que cortou a metade dos recursos para a ciência do Brasil. Então, eu diria que é um contexto perigoso. Por quê? Porque, quando você enfrenta uma situação como essa, um dos princípios básicos, fundamentais, é você ter liderança, coesão, comunicação, transparência, e um planejamento, uma visão estratégica, e você juntar a sociedade toda em torno do quê? Salvar vidas. Reduzir danos. E você, nesse momento, não tem isso. O Brasil perdeu isso. Literalmente, hoje, irmão, o que nós temos é a construção informal de uma governança paralela na saúde. Ou seja, alguns governadores, o consórcio do Nordeste, prefeitos das capitais, cientistas, sanitaristas, epidemiologistas, entidades da sociedade civil, da área de ciência, é que estão enfrentando a situação e dando conta do que está acontecendo, do ponto de vista sanitário. Então, nós estamos num momento onde o presidente troca dois ministros em menos de um mês, tira um ministro que, com todas as crises que a gente possa fazer, vinha conduzindo com seriedade essa questão. O outro ministro que entra ficou menos de um mês e você agora tem, de maneira inédita, o Ministério da Ação sendo conduzido por um interino que é uma pessoa que não conhece o SUS, nunca trabalhou em saúde, não sabe o que é saúde. Então, é uma situação de total descalabro, de total, eu diria que caótica, realmente. E com o comportamento perigosíssimo e responsável do presidente da República que lidera todo esse desvario. E o resultado está aí. Milhares de mortes por dia, o número de casos crescendo. Nós já tivemos mais de 100 óbitos de enfermeiros, apenas de enfermeiros no Brasil. A fragilidade do SUS, podemos discutir isso aqui. Fragilidade de um lado, resultado de anos de descaso, do subfinanciamento, mas resiliência por outro, nos mostrando a importância do sistema universal, sem o qual a situação hoje seria simplesmente desesperadora. Ou seja, sem o SUS seria, como alguém já disse aí, uma barbárie. Sem o SUS é a barbárie. Então, eu acho que esse momento é único. Ele é único pela gravidade da causa da epidemia, da pandemia. Ele é único porque se alia a uma crise política e também porque se alia a uma dimensão econômica, que é outra questão que a gente pode conversar, que o governo não vem tratando com a seriedade e com a visão que seria necessária. Pois é. A gente tem dito, e temos conversado muito aqui no Rio de Janeiro, conversado com muita gente, pessoas, inclusive, de fora do Rio, de fora do país, que têm acompanhado as nossas transmissões ao vivo, nas tardes. A gente tem uma clareza de que o Brasil perdeu um tempo precioso para se preparar para a pandemia. Na verdade, a gente veio depois de muitos outros países, portanto, nos foi, de certa forma, dado uma possibilidade de uma preparação um pouco melhor. Agora, por incrível que pareça, tem pressa de decretar o fim do isolamento. Um pouco a fala do presidente da República, a fala de algumas autoridades que estão compondo o governo nesse momento. A consequência dessa decisão, qual pode ser, Temporão? O que nos espera pelo fato de não termos nos preparado bem e pelo fato de hoje haver uma queda de braço intensa? O presidente da República com os governadores, com os prefeitos, um pouco esta dicotomia ou esta questão antagônica, e nós não compreendemos antagonismo nisso, compreendemos que a economia e a vida podem caminhar, embora saibamos que a vida está acima, que a economia tem que estar a serviço da vida e não ao contrário, mas, espregando todo esse estado de coisas, querem acabar com o isolamento social. Qual pode ser o preço de tudo isso para o povo brasileiro? Bom, essa questão do isolamento, das medidas de distanciamento social, é preciso que as pessoas entendam o seguinte, uma doença nova, um vírus que circulava em uma outra espécie que sofreu uma mutação e adquiriu a capacidade de infectar humanos. Então, qual o significado prático disso? Ninguém teve contato prévio com essa doença e, portanto, todos nós somos suscetíveis a adoecer. Nós já temos informações que a probabilidade pode variar um pouco. Você tem grupos de risco, você tem a questão da desigualdade social, desigualdade estrutural, que fragiliza muita gente. Mas, quando uma doença como essa entra, tem algumas questões fundamentais para você poder enfrentá-la em uma situação inusitada. O vírus tem algumas características muito importantes que eu queria frisar. Primeiro, ele tem uma grande capacidade de infectar, de ser transmitido. Só para vocês terem uma ideia, 100 milhões de partículas desse vírus cabem na cabeça de um alfinete. E cada célula que ele infecta, ao se reproduzir, ele produz entre 500 e 1.000 novas partículas. E como ele penetra pelas vias aéreas superiores, ele se aloja na garganta, na orofaringe, as pessoas autossirem, ao espirrarem, ao respirarem, jogam no ambiente milhares, centenas de milhares de partículas virais. Então, isso significa que ele tem uma grande capacidade de se disseminar. Segunda característica, ele causa uma doença grave em mais ou menos 85% das pessoas que vão entrar em contato com o vírus, não vai acontecer nada muito dramático. 55% sequer vão ter sintomas, possivelmente. 30% vão ter sintomas leves, mas 15% vão necessitar de internação. E desses, o percentual vai precisar de UTI respirador. Ou seja, ele causa uma doença grave. Então, primeira característica, se dissemina largamente. Segunda, causa uma doença grave. E terceira, não temos medicamento para curar a doença. um medicamento que atue diretamente no vírus, por exemplo, e que interrompa o processo da doença. Não temos. E vacina não teremos este ano. Se tudo correr bem, teremos vacina. A gente pode discutir isso aqui também. Então, com essas características, a primeira medida que você tem que fazer é organizar o governo. Nós estamos numa república federativa. Então, governo federal, estados e municípios, de maneira integrada, coordenada, junto com a sociedade, os empresários, sociedade civil, os trabalhadores, as comunidades, as lideranças comunitárias. Você tem que chamar todo mundo para um grande movimento de consertação para quê? Minimizar esses danos. E como é que você minimiza esses danos num contexto sem medicação e sem vacina? Só tem um instrumento, que são as medidas de saúde pública. Higiene das mãos, fazer o isolamento, eu vou explicar por quê, uso de máscaras, basicamente isso. O que está por trás da ideia do isolamento social, do distanciamento social? E por que é uma fraude, do ponto de vista científico, o tal do isolamento vertical que o governo defende? O isolamento vertical... Na verdade, quando se fala de isolamento vertical, é considerar que apenas algumas pessoas é grupo de risco e, portanto, isolamos essas pessoas somente. É isso? É, exatamente. Mas eu vou explicar o seguinte. Quando você faz o isolamento social, as pessoas ficam em casa, com exceção das atividades essenciais, porque as pessoas continuam tendo que comer, ter que produzir alimento. mas, enfim, quem não está trabalhando fica em casa. Você reduz drasticamente aquela primeira característica, a velocidade de disseminação. Então, um exemplo prático, para as pessoas entenderem. Em março, no comecinho, quando a doença chegou aqui, cada pessoa, em média, transmitia a doença para três outras pessoas. Então, cada pessoa contaminada, em média, transmitia para outras três. Isso vai em progressão geométrica. Claro. Neste momento, essa relação está em cada pessoa transmite para 1,3. Então, a gente baixou a velocidade de disseminação. Se não tivéssemos tomado a medida do isolamento lá atrás, a situação seria pior. Segundo, para você reduzir essa taxa para baixo de 1, ou seja, o ideal seria o quê? Para você reduzir muito a disseminação do vírus, que cada pessoa transmita em média para menos de uma pessoa. 0,4, 0,3, 0,2. Aí, a velocidade diminui muito. E qual é o objetivo disso? Impedir que muita gente fique doente ao mesmo tempo e que você não tenha leitos para atender a todos, não tem equipe de saúde, não tem insumos. Então, esse é o instrumento que todo o mundo está utilizando. A outra visão que o governo tem disseminado, agora recuou um pouco, mas na prática continua tensionando nesse sentido, é o seguinte, não, você isola apenas os vulneráveis. os crios do grupo de risco. Esses ficam em casa e liberam todo mundo para trabalhar. Quer dizer o seguinte, isso não existe do ponto de vista de saúde pública nem de epidemias. Isso é uma fraude total. Por quê? Primeiro, não é verdade que no Brasil a doença afeta os mais idosos. A mortalidade é maior entre os mais idosos, mas hoje a maior parte das pessoas internadas estão entre 20 e 50 anos. Segundo, o grupo de risco então se ampliou muito. Você pode ter jovem de 40, 30 anos hipertenso e que não cuida adequadamente da sua doença ou diabética. Segundo, digamos que por hipótese você conseguisse manter todas as pessoas com doença crônica. Vou dar um outro dado para vocês entenderem como é que isso é uma balela. 40% da população adulta brasileira tem pelo menos um fator de risco. Que tal? Ou ele é hipertenso, ou ele é diabético, ou ele é fumante, ou ele tem doença pulmonar, ou tem doença cardiovascular, ou tem problema renal. Então aí nós já temos 40% da população adulta. Então essa coisa é uma farsa. E além disso, o argumento final, imaginemos que as pessoas fiquem em casos que têm riscos mais vulneráveis e tal e libera todo mundo para ir trabalhar e para estudar. Olha, o que vai acontecer? As pessoas mais jovens vão se contaminar no transporte público, no trabalho, nas escolas, no dia a dia, no cotidiano e voltam para onde? À noite. E quem é que mora na casa no Brasil? Um monte de gente, tio, avó, padrinho, primo, cunhado, escambau, todo mundo junto, não é isso? Isso mesmo. Vai contaminar todo mundo. Então é uma fraude do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde pública, não ter sustentação. Tanto que nenhum país está fazendo isso. Exatamente por isso é que eu volto ao meu raciocínio. Como é que você enfrenta isso? Uma consertação. Segunda questão, quem é que você chama para orientar o governo? A ciência. Os cientistas. Você chama as sociedades médicas, cientistas de prestígio, Fundação Oswaldo Cruz, observa as recomendações da Organização Mundial da Saúde, é exatamente o que o governo não está fazendo. Então, o governo acabou de lançar um protocolo hoje de manhã, mudando o uso da hidroxicloroquina para o tratamento. Quem são os cientistas e as sociedades médicas que estão por trás? Ninguém sabe. eu diria aqui o seguinte, nenhuma. Porque nessa semana, a Sociedade Brasileira de Imunologia soltou uma nota dizendo que não deve ser usada, a Sociedade Brasileira de Cardiologia idem, a Sociedade Brasileira de Pneumologia idem. Então, quem são os cientistas que estão por trás dessa medida? Desconhecemos, porque eles não têm coragem de mostrar a cara. Que se existem, são poucos e não são pessoas reconhecidas como sérias ou que tenham uma base científica adequada. Então, nós não temos nem liderança, nem coesão, nem visão estratégica e nem a ciência ao lado do governo federal. Sabe que eu estava recebendo aqui a Graça Lago, sempre me monitora com umas informações muito boas, ela está dizendo que hoje o Bolsonaro disse sobre o general que está ocupando lá o cargo de ministro, que dizia ser um cargo interino, o general Eduardo Pazuello. O Bolsonaro afirmou, abro aspas, ele vai ficar por muito tempo, esse que está lá, não vou mudar não, está ok? Então, quer dizer, é isso, esse é o ministro da Saúde. Você falou, Temporão, sobre a questão da vacina, nós não teremos vacina esse ano, mas o fato de o Brasil não ter sido signatário da pesquisa ou dos encaminhamentos para a construção da vacina, isso traz algum prejuízo concreto para o povo brasileiro também? Com certeza, eu quero chamar a atenção de que o Brasil é um país reconhecido em termos de saúde pública, altamente elogiado e respeitado. Vou dar aqui alguns exemplos, o Brasil tem um programa de imunizações que é o melhor do mundo, o Brasil é o país do mundo que tem o maior programa de atenção primária, saúde da família, que cobre 120 milhões de pessoas, nenhum país do mundo tem isso, além do nosso sistema universal. O Brasil foi o primeiro país que adotou o tratamento universal para todos com coquetel para tratar AIDS e produção de genéricos, nós fomos líderes nisso. O Brasil foi quem detectou que uma doença nova em 2016 estava circulando aqui e que era a zika, que causou a síndrome da zika congênita, foram cientistas brasileiros que detectaram. em 2011 o Brasil sediou a Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde da Organização Mundial da Saúde no Rio de Janeiro. Tudo isso está sendo destruído por este governo, esse prestígio, essa respeitabilidade da saúde pública brasileira, a presença do Brasil nos fóruns internacionais, isso tudo se perdeu. Se perdeu pela turma que entrou no Ministério das Relações Exteriores, que é uma coisa que envergonha o Brasil internacionalmente e vem se perdendo com essa perseguição do governo à ciência e ao bom senso no combate à pandemia. Está todo mundo perplexo no mundo inteiro o que está acontecendo com o Brasil, porque não há nenhuma outra referência possível que explique o que está acontecendo aqui, do ponto de vista de saúde pública. E aí, em relação à vacina ou a novos tratamentos, isso fez com que o Brasil ficasse fora dessa aliança, que seria muito importante. Não quer dizer que o Brasil não esteja através de instituições como a USP, a Fiocruz, continue trabalhando e se integrando. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa coisa da vacina, porque está todo mundo ansioso por isso, porque a gente sabe que sem uma vacina vai ser difícil resolver essa situação. Nós temos três desafios em relação à vacina. O primeiro é científico. O fato é que, até hoje, nós nunca conseguimos fazer uma vacina contra essa família de vírus, de coronavírus. O primo desse Covid-19 é o vírus que causa o resfriado comum, que circula por aqui todos os anos, no mundo inteiro. Então, tem um desafio científico que eu espero que possa ser superado. Hoje, nós temos mais de 100 instituições e empresas no mundo buscando uma vacina. Então, é possível que a gente, sim, ultrapasse a barreira da ciência. Ok. Ultrapassada a barreira da ciência, nós temos o segundo problema. Nós temos que ter capacidade de produzir bilhões de doses, porque todo mundo vai precisar da vacina, correto? E nós não temos, é pouquíssimo provável que consigamos ter uma capacidade de produção. Por quê? Porque produzir vacina é muito mais complexo do que produzir medicamento. Quando você vai na farmácia comprar uma caixa de antibiótico, o laboratório pode produzir milhares de cápsulas ou de comprimidos num único dia. Uma vacina demora meses para poder estar pronta. Então, você tem esse obstáculo. E o terceiro obstáculo, esse é muito polêmico, que a gente viu ontem ou anteontem na Organização Mundial da Saúde, a China defendendo que caso a China chegue a uma vacina, ela vai declarar essa vacina de patrimônio da humanidade. O que significa? Todo mundo que puder, tiver condições de produzir, vai poder produzir. E os Estados Unidos foram contra, evidentemente. Curiosamente, o Brasil foi a favor da resolução chinesa. Então, a grande questão é, digamos que um laboratório chegue a uma vacina que funcione. Isso vai estar protegido por patente. Quanto vai custar? Será que nós vamos assistir uma cena dramática que seria apenas os países mais ricos poderem proteger suas populações? E a população da América Latina, dos países mais pobres, não poderem proteger adequadamente? Então, tem uma questão ética, moral, por trás, além de uma questão legal, que todos os países do mundo são signatários desses termos de proteção patentária, que é uma luta política para que essa vacina seja considerada patrimônio da humanidade. E aí o Brasil tem uma singularidade. Nós somos o único país entre o conjunto de países em desenvolvimento que tem duas grandes fábricas de vacina. O Instituto Butantan em São Paulo e o Instituto Biomanguild na Fundação Oswaldo Cruz. Claro, a gente não sabe qual vai ser a rota tecnológica, ou seja, qual a tecnologia que vai ser usada quando tivermos uma nova vacina. Mas, em tese, dependendo dessa rota, dessa tecnologia, quem sabe o Brasil poderia ser um dos laboratórios a produzir essa nova vacina. Então, isso aí seria uma questão que nos diferenciaria em relação a muitos outros países que não têm plantas de produção de vacinas como o Brasil tem. E cientistas de qualidade não faltam ao Brasil, não é, Temporão? Nossa ciência é maravilhosa, mas é difícil porque o que está sendo feito é uma coisa inominável. Quer dizer, você imaginar que um país como o Brasil, 200 milhões de habitantes, uma estrutura produtiva grande, uma agência reguladora respeitada internacionalmente que é a Anvisa, universidades, centros de pesquisa, pesquisadores. Ora, é óbvio que sem uma ciência forte o Brasil não vai para lugar nenhum. O Brasil vai ser sempre um país de joelhos no cenário internacional. Então, por que atacar a ciência? Atacar a ciência é atacar o conhecimento, o saber e esse governo que aí está se apoia na ignorância, nas mentiras, nas fake news. Por isso, persegue a ciência. A ciência é libertadora. Eu tenho falado sempre ao final das nossas lives que a gente não pode terminar nenhuma delas e ao final eu vou falar sobre isso. A gente não está no final, nós estamos adorando os comentários aí. A gente está tendo aqui, o senhor está dando uma aula para a gente. de maneira muito didática, muito pedagógica, muito simples. O senhor que é um cientista, um homem que tem um conhecimento extraordinário na área na questão sanitária, na área da saúde, mas está decodificando para nós que não somos da área, que somos leigos, está decodificando para nós de uma maneira muito clara. Estamos muito felizes. Mas a gente sempre fala ao final que a gente é permeado pela esperança. E nós também temos a esperança de que a valorização da ciência voltará e que a estultice haverá de ceder lugar ao estudo, à diligência, ao respeito, à dignidade e ao trabalho dos cientistas. Eu quero, Temporão, me permita fazer, para essa nova pergunta, fazer um comentário um pouco extenso. Todo mundo sabe que uma das ideias fixas do presidente da república é o uso massivo da cloroquina entre os doentes de covid-19. Mas isso pode ser, na verdade, uma tentativa de encobrir um grave erro de uso do dinheiro público. A história começa no final de março, quando o presidente determinou que o exército multiplicasse a produção de cloroquina. Até então, o exército produzia cerca de 250 mil comprimidos da droga a cada dois anos. agora trabalha para produzir 3 milhões de unidades em um mês. Desses, 1 milhão e 250 mil comprimidos já estão prontos. A validade do remédio é de dois anos a contar a data da fabricação. É importante destacar isso. No domingo, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem informando que o sal de fosfato, matéria-prima da cloroquina, foi importado de um fabricante da Índia, laboratório IPCA, sem licitação e por meio de uma empresa sediada em campanha no interior de Minas Gerais. O exército comprou 500 quilos do produto a 652 mil reais. O preço do quilo, 1.304, saiu a quase seis vezes do que foi pago pelo Ministério da Saúde em contraponto assinado com a mesma empresa mineira em maio de 2019, quando o governo pagou 219 reais e 98 centavos o quilo. Também é importante destacar que os laboratórios do Exército e da Marinha receberam boa parte do crédito extraordinário de 231 milhões destinado ao Ministério da Defesa para o enfrentamento à pandemia. As Forças Armadas ainda não têm uma previsão total de gastos para a fabricação da cloroquina. Esse pode ser o verdadeiro motivo da fixação de Bolsonaro no medicamento? Bom, vamos lá. Acho que essa fixação pode ter vários componentes. Esse que você colocou, eu vou me referir a isso, é um deles. Mas tem outros componentes. Quem é que está defendendo isso no mundo hoje? Trump, nos Estados Unidos. Eu estou aqui com um artigo que acabou de ser publicado. Foi publicado essa semana no jornal do American College of Physicians, o Colégio Americano de Médicos. E basicamente diz o seguinte nas conclusões. Não use cloroquina ou hidroxicloroquina para profilaxia. Segundo, não use para tratamento de pacientes. Terceiro, use único e exclusivamente no contexto de um ensaio clínico. Ou seja, dentro de uma pesquisa que está buscando se funciona ou se não funciona. Hoje de manhã, nós soltamos uma nota, um conjunto de especialistas que já está circulando aí, depois eu te mando. Ótimo. Foi assinado esse documento. Esse documento é um documento que saiu junto com o protocolo do Ministério. A gente fez isso de propósito. O documento do Ministério, o novo protocolo, não tem ninguém que assine. É o Ministério da Saúde que assina. A gente está querendo perguntar quem são os cientistas e instituições que apoiam. E nós, então, o professor Celso Ramos Filho da Academia Nacional de Medicina, Cláudio Ribeiro da Fiocruz, Daniel Tabac, da Academia Nacional de Medicina, Dijane Baia da Silva, da Faculdade de Medicina Tropical do Amazonas, eu, José Gomes Temporal, da Fiocruz, Marcos Lacerda, da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, Margarete Dalcoma, da Fiocruz, Mauro Schecten, da UFRJ, Natália Schattner, da USP, e Patrícia Brasil, da Fiocruz. Nós elaboramos um documento exaustivo, nós fizemos um levantamento de tudo que foi publicado até agora sobre essa droga. Não tem indicação. Então, esse protocolo, ele tem, ele pode ter pelo menos três dimensões. A primeira dimensão é que se você sinaliza para a população que tem algum remédio que pode impedir a evolução da doença, é isso que o protocolo diz, isso é uma fraude, não tem nenhuma sustentação científica, você está estimulando o quê? Que as pessoas saiam do distanciamento. Só um parêntese, a gente tem que discutir o que é fazer distanciamento no Brasil tão desigual e com tanta pobreza. Fecha a parêntese. Está discutido. Mas, então, é uma estratégia para que as pessoas se sintam seguras. Olha, tem um remédio aí, o governo soltou que funciona. Então, para que eu vou ficar em casa? Eu posso, se eu sentir alguma coisa, vou tomar o remédio e está tudo resolvido. Isso é uma fraude. Segundo, o remédio tem efeitos colaterais importantes. Então, o ex-ministro Mandetta, inclusive ontem, antes ontem, na Folha de São Paulo, ele falou a seguinte frase, vai morrer gente em casa. Por quê? Porque você sabe que o brasileiro adora remédio. Automedicação. Farmácia, só em Paris tem tanta farmácia como não vem em São Paulo. É farmácia, numa rua você tem três, quatro, cinco, dez farmácias. Automedicação. Automedicação. Mesmo que você diga que a venda é só por prescrição médica, você sabe que isso dá para furar isso. e vai acontecer isso. Então, vai ter gente que vai tomar mesmo sem sentir nada ou sentir um mal-estar que não tem nada a ver com o Covid e pode tomar e fazer uma parada cardíaca. Só um exemplo. Então, essa é uma dimensão. É uma arma, é um instrumento que o governo está usando politicamente e não cientificamente como um fator adicional. Da mesma maneira que o governo pressiona os estados para saírem do isolamento em troca de benesses no campo econômico, eu te transfiro dinheiro se você eliminar o decreto de isolamento. O governo está fazendo isso de uma outra forma. Tem o remédio. Não precisa ficar em casa. E além dessa questão que você colocou, que eu acho que é uma questão grave que deve ser investigada e trabalhada, porque se o governo comprou tantas toneladas de um princípio ativo e comprou num momento em que não havia argumentos robustos que defendessem a produção e o uso e hoje os argumentos são menores ainda. Essa proposta da hidroxicloroquina como a droga que vai resolver perdeu o prestígio internacional. Todo mundo sério hoje coloca muitas reticências a essa possibilidade. Claro que tem pesquisas ainda andando que podem mudar tudo. Mas estou falando hoje. O conhecimento acumulado até hoje diz não usar. Tem uma coisa em medicina, irmão, que é muito importante. Quando o médico faz o juramento hipocrático de defender a vida, uma das frases que está lá é a seguinte. Primeiro, não causar dano. Então, o princípio fundamental do médico e do tratamento médico do que todos os outros é não causar dano. E essa medida do governo federal causará muito dano. O Bernardo Caran falou aí sobre uma vacina com o princípio... Ele está dizendo que a vacina inglesa é derivada dos estudos... Porque ele primeiro disse que a vacina inglesa é uma das que está mais avançadas e agora a da China também parece, pelo menos que a gente tenha acompanhado. Ele está dizendo que a vacina inglesa é derivada dos estudos da vacina contra a SARS. Custo parece que será barato e sua aplicação com maior velocidade. Tem essa informação, Temporão? Olha só, todo hora a gente lê na imprensa isso, né? O anticorpo monoclonal apareceu aqui, uma vacina apareceu ali. Por trás desse movimento, eu vou dizer o seguinte, tem uma jogada econômica capitalista pesada. Por quê? Porque quando o cara anuncia que tem uma provável vacina que funciona, vai lá ver no índice Dow Jones ou Nasdaq, como é que estão as ações? Vão lá para cima, né? Então, do ponto de vista concreto, a gente só vai saber realmente o seguinte, vacina. Você tem que testar em modelo animal, funcionou. Depois você tem que testar no grupo pequeno de seres humanos, voluntários, funcionou. Aí você tem que testar num grupo muito grande. Por quê? Você não pode botar no mercado uma vacina que possa causar um efeito colateral grave. Isso é muito importante. Então, nós estamos longe ainda dessa etapa, que é teste em larga escala e aí resultados. Nossa, funcionou. Não causa efeito colateral e protege. Está resolvido. Aí entra naquela outra discussão que eu falei. Como produzir em escala e como fazer com que seja acessível para todos. Mas nesse momento tem muito ruído, muita propaganda, muita divulgação na mídia com interesse estritamente econômico. Temos que aguardar mais. Sabe, Temporão, sabe que tem uma questão que a gente sempre tem falado e que para nós que estamos na seara da política, do poder legislativo, da discussão das garantias individuais e coletivas do nosso povo, na defesa dos mais pobres e na defesa daquilo que é princípio básico do que a política deve ser, que é a defesa da vida das pessoas. O governo federal acaba usando uma tática, uma narrativa, que é a narrativa de que, de fato, temas que nós já falamos aqui. isolamento vertical, já falamos aqui do uso de cloroquina, já falamos da questão da vacina. Então, assim, nós falamos de diversos pontos. Mas o governo acaba colocando esse antagonismo entre a saúde e a economia. Saúde e a economia. E isso, essa narrativa, é uma narrativa que, de fato, tem confundido muito a vida das pessoas. Nós, quando falamos de isolamento social, nós temos que compreender que esse isolamento social tem que ser considerado pelos governos, sejam eles nos entes federados, quaisquer que sejam, como um direito, muito mais do que como um castigo, como se vai ficar preso em casa, tem que ficar em casa, mas como direito. E, se é direito, a gente tem que trabalhar a questão da proteção social. Como a gente vê o desmonte do SUS, a gente vê também o desmonte do SUAS, que a gente tem dois sistemas que são que, se de fato se estabelecerem de forma robusta, se os governos têm responsabilidade com ele, você garante, de fato, a questão da saúde e garante também a questão da manutenção das pessoas. Quer dizer, o cara, se ficar em casa, é outra narrativa. Se ficar em casa, vai morrer de fome. Se for para a rua e contrair o vírus, pode ter o tratamento, porque agora já tem a cloroquina. Essa confusão na cabeça do povo é uma confusão difícil de a gente lidar com ela. Exatamente. claro que a questão da Covid-19 impacta a economia, óbvio. O que o governo deveria fazer, então, numa situação como essa? Que é uma situação completamente fora de qualquer contexto. Devia pensar diferente, devia inovar, devia implementar medidas anticíclicas, devia implantar uma renda universal, devia tomar medidas, emitir moedas, se for o caso, até economistas liberais, ortodoxos, estão defendendo isso. Conservadores, é verdade. Queria ver o seguinte, é que o ministro da Economia, ele continua defendendo o ajuste que vem desde 2016, destruindo a economia, destruindo os direitos, fragilizando o SUS, fragilizando as políticas sociais, depois da obscena aprovação pelo Congresso da Emenda Constitucional 95. Só o orçamento do Ministério da Saúde, de 2016 para cá, perdeu 20 bilhões, muito mais do que o governo até agora botou no SUS para enfrentar essa situação. Então, essa é uma falsa dicotomia. na verdade, nesse contexto, a economia tem que estar a serviço da saúde, no esforço conjunto, articulado, para salvar vidas. E aí, eu concordo totalmente com você, o Brasil está enfrentando essa situação com 40 milhões de pessoas que trabalham por conta própria, sem proteção social, com 11 milhões de desempregados, com 12 milhões que vivem em condições muito precárias. você não faz isso de maneira impositiva, você não faz isso sem montar uma estrutura que envolva toda a sociedade e os próprios cidadãos que ali vivem, que vivem nessas condições difíceis. Como é que você faz isso na Rocinha? Como é que você faz isso na Cidade de Deus ou lá em Paraisópolis? Junto com essas pessoas, junto com as lideranças, junto com as instituições, junto com a comunidade, mobilizando a sociedade para que elas possam, de fato, cumprir o distanciamento social com qualidade e com o mínimo de conforto e dignidade. Então, tem uma coisa muito importante que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu estava explicando para vocês no começo que o Brasil, sim, conseguiu reduzir a que a gente chama de R, aquela taxa de velocidade de disseminação do vírus, que era 3, cada pessoa transmitia para 3, hoje está em 1.3. Quanto mais baixo esse R, abaixo de 1, é melhor? Melhor. E para você fazer com que esse R caia muito, você tem que ter um distanciamento de pelo menos 60% a 70% da população. E você, hoje, está com 40% no Rio, 40% em São Paulo, você não com 50%. Claro que esse isolamento permitiu que a velocidade reduzisse, mas ele não é suficiente. Então, está tudo errado. Se você consegue, durante um mês e meio, como a Europa nos mostra, um mês e meio, dois meses, manter 60% a 70% de isolamento social e que o R dispen, que você comece a planejar a saída. É o que eles estão fazendo agora. Se você não garante e fica nessa situação que nós estamos, 40%, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, você simplesmente prolonga a agonia. Você prolonga o tempo que as pessoas teriam que ficar em distanciamento. por quê? Porque você só pode começar a planejar a saída quando o número de casos e de mortes caírem de maneira sustentada. Quando você possa testar mais e mostre que o vírus está deixando de circular com tanta velocidade. Aí você pode começar a discutir, bom, como é que nós vamos de maneira organizada voltar ao novo normal, que a gente ainda não sabe como é que vai ser esse novo normal. Então, toda essa dubiedade joga o tempo todo a favor do vírus e joga contra a preservação da vida. Essa é que é a questão. Eu espero, viu, que a gente possa, inclusive, discutir essa medida provisória que o governo lançou, que tenta isentar de culpa os administradores. Eles têm que ser responsabilizados. Nós vamos ter que, no futuro, discutir quem foram os responsáveis pelas mortes, pelo sofrimento, por essa tragédia que está acometendo o Brasil, porque pode ter certeza que eles terão que ser punidos. A sociedade vai punir e vai cobrar essa punção. Nós temos aqui no Rio, e você conhece muito bem o Rio de Janeiro, nós temos no Rio cerca de 700 favelas. Temos favelas enormes, como a Rocinha, por exemplo, favela de 120 mil pessoas. Temos favelas simbólicas, como a favela da Cidade de Deus, como as favelas de Vila Aliança, Vila Kennedy, que são favelas da época das remoções do meio do século passado, que era exatamente o tempo da ditadura militar, em que havia lá uma aliança com os Estados Unidos e, portanto, a Vila Kennedy era por conta do presidente norte-americano, a Vila Aliança por conta da Aliança Brasil-Estados Unidos, etc. E aí a Cidade de Deus, que é... Então, a gente tem favelas para todos os tipos. cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas moram nessas favelas. E nós sabemos que, assim, é claro que não há um grupo de risco específico, mas você colocava aí com muita propriedade que, dependendo também da questão do grau de... de qualidade sanitária dos espaços, esse vírus é mais ou menos agressivo. Eu queria, assim, essa informação, só uma informação para a gente linkar com o povo da favela, linkar com o povo mais pobre da nossa cidade, que, nesse momento, também passa dificuldade, inclusive dificuldade de alimentação, porque o recurso da proteção social do governo federal chega muito morosamente, a cidade do Rio de Janeiro e o Estado não trabalham a questão com o critério que deveria ser trabalhado da proteção social. Então, eu queria... Eu gosto sempre de trazer o povo das favelas, o povo pobre para essa questão. Mas, assim, eu queria, Temporão, pedir a você uma dica dessa nossa fala para o nosso povo, para que a gente pudesse pegar, assim, alguns pontos, né? Quais uns pontos que a gente pudesse ter que você recomendaria de tudo que a gente já falou aqui, né? Só uma rememória de tudo que nós já falamos, que você já falou, pontos principais para que o povo, de modo particular, o povo mais empobrecido possa combater o coronavírus. Bom, enquanto nós não tivermos, de fato, uma medicação que atue contra o vírus, nós não temos, infelizmente, é muito importante que as pessoas tenham um senso crítico e busquem se informar adequadamente. Eu farei esse primeiro comentário. Não divulguem, não passem adiante notícias falsas. Por exemplo, arquivo de áudio. Se receber um arquivo de áudio com toda franqueza, delete. Eu estou vendo gente muito boa, inclusive, passar adiante. Com arquivo de áudio, você não sabe o que é que está falando. Pode ser qualquer pessoa falando um monte de besteiras. A enxurrada de notícias falsas, de robôs divulgando notícias falsas é muito grande. Tem dúvida? Entra na página da Fundação Oswaldo Cruz. Ali você vai receber informação totalmente... Observatório maravilhoso da Fiocruz. Observatório maravilhoso. Ali, na Organização Mundial da Saúde, você sabe ler espanhol. Infelizmente, não tem em português, mas tem em espanhol. da USP, da Unicamp, das entidades oficiais. Segundo, os hábitos de higiene são fundamentais nesse momento. E quais são eles os mais importantes? A lavagem das mãos com água e sabão. Não precisa ser álcool gel, mas tem que ter água. Se a pessoa mora numa localidade que não tem água 24 horas, fica difícil. Esse vírus está desvendando a dramaticidade das nossas mazelas, das nossas desigualdades. a gente diz que isso não pode continuar assim. A gente tem que enfrentar essa situação. O uso de máscara compulsório. Mas tem que tomar cuidado. Tem muita gente que acha que estou usando máscara, liberou geral, posso ir para qualquer lugar. Negativo. Isso não muda em nada a questão do distanciamento. Você deve usar máscara sempre que você precisar sair de casa. Por exemplo, se você é um trabalhador que quer um trabalho essencial, você tem que ir de máscara o tempo todo. Se você precisa ir ao supermercado comprar alimento, usa máscara. Se você precisa ir à farmácia comprar um medicamento, use máscara. Então, se você precisa sair de casa, use máscara. Não se automedique, em hipótese alguma. Tem um detalhe, que é o seguinte, acho que esse governo errou muito ao não, ao enfocar muito hospital, CTI, respirador e leito, e esquecer que o Brasil tem 300 mil agentes comunitários de saúde disseminados no país inteiro. E nós poderíamos estar usando esses agentes comunitários, equipe de saúde da família, os médicos e enfermeiros, se fossem capacitados, daria para fazer isso rapidamente, com teste, orientando, indo de casa em casa, fazendo isolamento. Niterói está fazendo isso, Niterói está fazendo exatamente isso, as pessoas estão fazendo. Quem testa positivo está com sintoma, é isolado, eles estão usando as escolas que estão fechadas para alojarem essas pessoas, para elas não precisarem ficar em casa, quando é uma casa, por exemplo, que no único cômodo tem seis, sete, oito, nove pessoas. No Rio de Janeiro, o senhor me permite uma parte, nós temos, desde o dia 17 de março, 1.540 escolas lacradas, fechadas. E nós temos, inclusive, o observatório feito pela Fiocruz, ele encaminha, um dos pontos que encaminha é a questão do isolamento assistido, que é o que Niterói está fazendo. E a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, numa reunião conosco, com os vereadores e com representantes da professora Nízia, o doutor Marcos esteve conosco lá na reunião remota feita na Câmara Municipal, a Secretaria de Saúde do município disse que é radicalmente contra o isolamento assistido. Pois é. Então, isso é uma fragilidade. A gente não está usando a atenção primária, não está usando estratégias inovadoras na comunidade que possam ajudar a população a fazer, de fato, cumprir, de fato, o distanciamento social. E vamos atravessar essa situação. A situação é grave no momento. Nós ainda, no Rio de Janeiro, nós ainda não chegamos no cume do processo. Ainda vamos ter um mês de final de maio e junho complicados. Então, é muito importante se proteger porque é uma doença grave. Repetindo, 85% das pessoas não vão ter uma doença grave, mas 15% vão precisar de internação, de hospitalização, e muitos vão precisar de CTI. Um dado, um em cada cinco pessoas internadas no CTI na cidade de São Paulo não voltaram para casa. Uma em cada cinco que foram internadas no CTI morreram. Segundo, isso é muito importante, 40% das pessoas que conseguem ter alta se curaram, 40%, vão precisar de algum tipo de apoio. por quê? Ou vão ter sequelas respiratórias, ou vão ter problemas renais, ou vão ter problemas hepáticos, ou vão ter algum tipo de problema de saúde que vão precisar de fisioterapia, de acompanhamento médico especializado. Então, não é para Fiquei curado e acabou, não. Muita gente sai, se salva, consegue se recuperar, mas sai com a saúde fragilizada. Então, é uma doença grave, não é gripezinha, não temos medicamento, não faça automedicação e confie no que as autoridades sanitárias, neste momento, infelizmente, o Ministério da Saúde não é confiável, mas nas secretarias estaduais e municipais da Fundação Oswaldo Cruz como fontes fundamentais de informação. Temporão, você está nos deixando uma grande saudade, e nós estamos com saudade do tempo que o Brasil tinha ministro da Saúde, viu? Muita saudade. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação, a sua generosidade, o homem assoberbado, certamente, que é, o estudioso, que é, certamente, muito exigido de todos os lados, mas, para terminar, eu queria lhe perguntar, o que a gente vai levar de aprendizado dessa pandemia, nessa dimensão da esperança, o que a gente vai levar de aprendizado, e a saúde pública, ela vai sair fortalecida dessa história? Qual a sua visão disso? Eu acho que nós estamos aprendendo, temos que refletir sobre algumas questões, a primeira delas, eu estava lendo outro artigo, inclusive, muito interessante, porque essa doença, ela não é, ela não caiu dos céus, tem a ação do homem por trás, então, tem todo o contexto de degradação do meio ambiente, da biodiversidade, da biosfera, da criação intensiva de animais em cativeiro, da penetração do homem na natureza, da destruição da natureza, que, com certeza, está por trás do surgimento desse vírus, e, potencialmente, nós poderemos ter situações muito mais graves, hipoteticamente, lá adiante, então, a questão do meio ambiente volta para o centro da agenda. Segundo, nós temos que repensar a questão do papel do Estado, então, está evidente que, sem um Estado forte, sem um Estado que proteja, sem um Estado que induza políticas, que sustente políticas sociais, você não enfrenta situações como essa. E nós temos, desde 2016 para cá, com governos que, então, atacam o Estado e dizem que o mercado resolve tudo, está na... aqui está... Cadê o mercado? para resolver a pandemia da Covid-19. Sumiu, não é? Terceiro, a importância do SUS. Não o SUS, como muita gente diz, ah, o SUS é muito importante para os mais pobres. Não. O SUS como um sistema universal para valer para todos, que é um patrimônio da população brasileira, é um patrimônio intergeracional, ele é importante hoje e no futuro para os meus filhos, meus netos e meus bisnetos. Ele tem que ser sustentado politicamente, economicamente, financeiramente. E, por fim, a questão da ciência. Acho que está evidente que, sem uma ciência forte, o Brasil não vai ser um país próspero. O Brasil não vai ser um país que consiga dar uma vida adequada, digna, para os seus cidadãos. Então, a questão do meio ambiente, a questão do papel do Estado, do SUS e da ciência são pelo menos quatro... Mas eu incluiria mais um quinto, viu, Ramon? Está evidente que nós temos que rediscutir a questão do federalismo brasileiro. De todos os pontos de vista. Sem dúvida. Da estrutura fiscal, tributária, de responsabilidades, porque esse federalismo que quer estar, essa pandemia trincou, trincou essa questão. Ela tem que ser repensada também. Tem muita coisa a nu, não é? Muita coisa a nu. Temporão, quero agradecer muito, viu? Eu costumo, ao final da nossa live, da nossa transmissão ao vivo, a gente tem centenas de pessoas que nos acompanham, mas eu costumo lembrar, vou lendo aqui algumas pessoas só para também dar uma satisfação. Quero agradecer ao Alexandre Souto, Nenê Costa, Angela Brum, Russo Castro, Eleanora, Gracietti, Cristiano, a Teteca, lá do Morro da Formiga, a Tereza Calmon, a Gabi Luz, o Adair Rocha, o Bernardo Caram, o Geraldo Ribeiro, a Milena Salete, a Sônia Aparecida, o Alípio, a Terezinha Ambrosinho, Walter Leitura, querido amigo Walter Leitura, lá de Campo Grande, Lúcia Oliveira, Simone Laranjeira, é muita gente que nos acompanha, quero agradecer a esse povo todo, dizer que os nossos encontros da tarde aqui têm nos ensinado muito, mas eu quero fazer assim uma, fazer uma alusão ao nosso encontro de hoje. Nós hoje tivemos, muito bem disse o Caram aí na última, no último comentário dele, o último ou penúltimo, disse que debate sobre esse tema, elucidativo como esse, não tinha visto ainda, nem eu. A sua clareza, a sua objetividade, a sua simplicidade no colocar as coisas, é exatamente o que a gente estava precisando. Quero agradecer muito, desejar que você goste de muita saúde, você e sua família, e nós estamos aqui no Rio de Janeiro tentando fazer o bom combate, com saudade do tempo que nós ainda vamos reconstruir. A gente tem saudade de um tempo que será o nosso futuro. A gente luta para que esse Brasil seja, conforme diz o nosso querido presidente Lula, seja não para meia dúzia ou para 30%, mas em que todos os brasileiros estejam no orçamento, portanto, sejam cuidados pelo Estado. A você, muito obrigado, um grande abraço, paz e bem. Muito obrigado, Raimão. Foi um grande prazer. Tudo de bom. Um abraço para todos. E, com certeza, vamos superar essa dificuldade e construir um Brasil melhor. E contem comigo, para o que for necessário. Um abraço. Muitíssimo obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto